Neste momento está tudo muito focado nesta parte do ATT. Eu acho que quem consome no ATT é muito diferente hoje em dia. Estamos a falar de hoje, de quem consome uma TV linear. As pessoas ainda veem televisão. Há aquela questão de ninguém ver televisão. Mas hoje ainda há um segmento muito grande. Se nós pensarmos que Portugal tem uma população bastante envelhecida, a televisão linear ainda é, hoje em dia, a companhia. E muitas vezes nós próprios não queremos pensar naquilo que queremos ver ou que vamos ver. Acho que são, neste momento, para targets muito diferentes. Acho que quem vê no linear está confortável. E quando eu digo linear, é também com o apoio das gravações automáticas. Que atenção, as gravações automáticas também podem ser consideradas uma própria... Ou seja, a Melgo, a Vodafone TV, a NOS, a aplicação da NOS, são OTTs. Eu até tenho muita pena que hoje em dia as operadoras estejam tão focadas nas OTTs que vêm aí e não veem o potencial que têm, que é a imensidão de conteúdos que eles têm disponível nessas aplicações. Através das gravações automáticas. E, portanto, se nós falarmos até do mercado português, em que fomos os pioneiros nesta tecnologia das gravações automáticas, somos um dos países com maior taxa de penetração de pay TV. Tenho muita pena que as operadoras estejam muito focadas no outro lado e não tentarem aproveitar aquilo que têm. Mas, voltando um bocadinho atrás, na compatibilidade entre o que é visto on demand e o que é visto no linear, acho que são para públicos ainda um bocadinho diferentes. E acho que estas novas OTTs que estão a chegar, nós temos Netflix, Amazon Prime, HBO que está a chegar, Eleven Sports, a Disney Plus ou mais, que também está para vir, temos o AXM Now, temos a Fox Plus. Quer dizer, se nós pensarmos nisto, nestes conteúdos todos de subscrição, e se pensarmos num agregado familiar que tem, em média, no máximo, consegue suportar três, quem é que vai liderar esta parte? Porque nós temos estas subscrições, mas também temos que pagar o cabo para podermos ter internet, porque as operadoras neste momento ainda estão... há pacotes, mas pronto. Mas temos que pagar a internet, também queremos o Spotify, etc. Portanto, eu não sei até que ponto, é que daqui... Por acaso isto foi falado na Web Summit, que é o facto de nós, neste momento, estamos a sair de um bundle de canais para a subscrição de canais individuais, mas será que daqui a uns tempos não vamos voltar a um bundle, não digo de canais, mas provavelmente de conteúdos, em que nós... porque vai chegar a um ponto em que, para um agregado familiar, não faz muito sentido ter tudo. E aí vai ser muito interessante ver essa luta, porque efetivamente eu acho que... E depois eu também acho que não se pode comparar, lá está, o mercado português com o resto do mundo, porque nós somos com um nível de adesão à pirataria, que é um tabu, não se pode falar sobre isso, mas é verdade, é uma realidade, não é? Hoje em dia, os jovens dizem que vêm a Netflix, vêm tudo no portátil, não é? Não vêm... e provavelmente, não sei se vêm a Netflix ou se vêm os conteúdos de forma alternativa, todos nós dizemos que os jovens já estão no YouTube, sim, que estão no Instagram, mas também vêm os mesmos conteúdos que nós, se calhar querem ver de forma mais rápida, e como cresceram com este fenómeno da pirataria, se calhar acham... não sei, estou aqui se calhar a falar de um assunto, mas efetivamente o mercado português é muito diferente, e não pode ser analisado como se fosse mais um outro país. Lá está, fomos os pioneiros das gravações automáticas, temos uma taxa de penetração do cabo enormíssima face a outros países, portanto, estas OTTs que estão a surgir, temos que pensar se este hype todo, se não vão haver aqui dentro desta batalha alguns losses.